Agora vamos falar esta noite sobre o Santo dos Santos, a morada onde o próprio Deus morava. Naqueles dias ele morava em seu tabernáculo e hoje ele mora em você como seu tabernáculo. Mas devemos fazer deste lugar uma morada, não um átrio exterior ou o primeiro lugar santo. Mas devemos viver com Deus no lugar santo dos santos, uma vida consagrada, escondida, somente com Deus. Mas devemos viver com Deus no santo dos santos, uma vida consagrada e escondida, sozinha, aquietada com Deus. Nós ficamos muito exasperados, perturbados acerca de muitas coisas e isto mostra que está faltando algo. A igreja devia estar um milhão de milhas adiante no caminho em relação ao que está agora. Nós ainda estamos lá na adolescência discutindo e pelejando e brigando e nos exasperando quando devíamos estar consagrados, escondidos no santo dos santos com Deus. Número 2 Número 2 Número 2 Número 4